O nosso convidado de hoje é um marroquino apaixonado por música. Paixão essa que acabou por transformá-lo em um dos cantores de maior sucesso no mundo da Kizomba. E sem sombra de dúvidas, ele é a prova de que a Kizomba vai além fronteiras. Senhoras e senhores, com vocês, a Tim. A Tim, bem-vindo ao Sem Truques. Muito obrigado, o prazer é meu. O prazer é todo meu. É todo meu, já disse. Não, é todo meu. Por favor, meu. Muito obrigada por estares aqui. Eu quero conhecer um pouco mais da tua história porque tu tens algo diferente dos outros. Tu cantas música africana, tu cantas música em crioulo, tu cantas música com o sotaque angolano e tu não és de nenhum dos países palop. Tu és descendente de marroquinos. Exatamente. Tu nasceste em França. Nascido em França, sim. Em que cidade? Cidade, o nome de cidade é Vernon. Vernon é tipo quase uma hora de Paris. Mas é norte? É o oeste. E tu moras lá ainda? Não, não moro. Só nasci, né? Nasci naquela cidade. Agora moro em outra cidade que se chama Mont-Lajoury. É tipo 30 minutos de Paris, não é-se também. Ah, 30 minutos é pertinho? É pertinho, já. Não é muito longe. Para quem mora em Paris, fica muito longe para elas. Mas para mim já costumou-as, então... Como eu já disse, és descendente de marroquinos. Sim. Tu costumas frequentar Marrocos? Sim, cada um, cada um. Tipo, dois vezes por um ou três, depende. Vais sempre a Marrocos? Sim, gosto de Marrocos. E tu és uma pessoa que tem a cultura marroquina muito presente nos seus costumes? Sim, claro. Como marroquino, tipo a decoração do meu apartamento é marroquino também. Falo marroquino com os meus pais, com muitos dos meus amigos. Falo, sou marroquino com elas. É, é. Sim. Tu és uma pessoa que tem facilidade em aprender outras línguas? Facilidade? Vou dizer facilidade, porque não vou dizer que falo português. Não vou dizer que falo português. Mas dá para conversar um bocadinho, não é? Sim, muito bem, sim. Já, mas tenho dificuldades, tipo, em conjugação, porque não aprendi, tipo, na escola, não é? Tu aprendeste aonde? Na rua, a conversar com os meus amigos, no Face ou assim, já. Mas na cidade onde tu nasceste, onde tu cresceste, havia uma comunidade cabo-verdiana muito grande? Não, 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 não. Tinha, tipo, duas ou três famílias. Duas ou três famílias. Duas ou três famílias? Só, só, é. Então... Aprendi, tipo, a falar crioulo. Tinha aí, tipo, 23, 24 anos. Jogava bola antes de música e comecei a jogar quando, tipo, tinha aí 22, assim, comecei a jogar no verão. Depois que o campeonato, o meu campeonato acabou, tinha, tipo, tornei. Tornei crioulo, só crioulo. E comecei a jogar com uma equipa crioula, mas elas ficam só a falar crioulo. Só, tinha aí que aprender. E comecei também, nesse momento, a trabalhar, tipo, nas obras, com crioulos também. Não estou a dizer que crioulos são todos trabalhando obras, não é isso? Mas trabalhei com crioulos, tipo, nesse trabalho também. E elas ficam também a falar sobre crioulo. Só aprendi sem saber. Então, tu trabalhaste também nas obras? Sim. Podes dizer que no teu currículo tens uma variedade de trabalhos? Já trabalhaste em várias áreas? Sim, sim, sim. Como, por exemplo? Venda de roupa, venda de sapatilha, venda de carro. Entregas. Entregas com caminhão e tudo, não é? Ah, entregas. Sim, entregas. O que mais? Como que se diz? Produção de carros. Como se diz? Fábrica de carros. Ah, é? Sim, sim. E muito mais. Então sabes fazer um pouco de tudo? Claro. Tem que ser. Em relação à religião, tu és muçulmano? Sim, sou muçulmano. Tu vives a fundo a cultura muçulmana? Tento do melhor que posso. Tipo, rezo cinco vezes por dia. Não como porco, como tipo carne halal, não bebo álcool, mas ninguém é imperfeito, não é? Só tento do melhor possível que posso. Então, dentro dessa questão de seres muçulmano e de praticares os costumes, eu quero que tu me esclareças algumas dúvidas. Ok. Por que é que tu não comes carne de porco? Porque o porco, a parte de porco que dão doenças, não sabemos qual é a parte que dá doenças. Então, não comemos porco. Tem isso, porque também é um animal sujo também, que come qualquer coisa que eu posso comer, não é? Sim. É verdade. Por isso é que se chama porco. É porco, sim. É por isso que não podemos comer porco. Tu dizes que rezas cinco vezes por dia? Sim, cinco vezes. E porquê cinco vezes por dia? Porque há uma vez, tipo, quando o sol começou a subir, não é? A segunda vez é quando o sol está, não sei, máximo. A terceira vez é quando o sol começou a acabar. Quarta vez. Quarta vez? Quarta vez. Quarta vez é quando o sol acabou e a última vez é quando a noite está. Quando a noite já existe. Já existe, já. Dizes também que não bebes álcool. Sim. É só relacionado à tua religião ou porque é um bem para a tua saúde não beberes álcool? Os dois. Mas a primeira razão é sobre a religião. Mas para ti, uma pessoa que bebe álcool está a pecar? Não, para mim não estou a julgar ninguém. Não sou Deus, não sou ninguém. Estou só a seguir a minha religião. Quem quer seguir, siga. Quem que não quer, não siga. Não é? Exatamente. Então eu quero saber se tu também és da opinião de que podes ter várias esposas? Sim. Sim? Claro. Deus me diz que posso, então sim, posso. E aonde é que Deus te diz que tu podes ter várias mulheres? No livro. Como é que se chama o teu livro? O Coran. Desculpa. O Coran. O Coran. O Coran. O Coran. O Corão. O Corão? Não. Espera aí, não é o Corão. O que é o Corão? É o Corão. O Corão. Português ou o Corão. Ok, o Corão. Desculpa. Então tu dizes o Coran. Sim. O Coran. O Coran. Em português como se diz em português? O Corão. Sim. Então, o Corão. Então, no... O Coran. O Coran. Não podes te casar com um homem que vais te casar com outra? Se eu posso me casar com um homem que vai te casar com outra? Sim. Claro que não. Porquê que não? Porque se eu vou casar com ele, ele tem que casar comigo, não tem que casar com outra. Já, mas eu preferi... Agora vou-te perguntar uma cena. Preferiste... Não, preferiste um homem que vai te dizer ok, na toda a minha vida vou, desculpa, te comer e comer essa? São vocês dois, não é? Um homem que vai te dizer ok, vou só-te comer tu e vai-te mentir e vai-te comer a terra inteira. Mas isso... Isso é uma conversa que vai para vários lugares. Não, mas se eu responder e depois deixa a conversa aí... Eu respondo que é diferente, eu respeito a cultura de toda a gente, não é? Mas ninguém me dá uma explicação que me faça calar. Tu tens várias mulheres? Não, não tenho. Não tenho... Sou virgem, nunca... Ah, és virgem. Sim. Agora é virgem. Agora é virgem. És virgem, então. Sim. É verdade? É verdade. É verdade. É verdade. Fui-as virgem? Sim. Ah, Tim. Estou a te esperar, vou-me casar, depois vou consumir o meu casamento. O programa chama-se Sem Truques. Não, estou a brincar. Ah, ok. Pronto, ok. Pensei que estavas... Já estava a pensar que estavas a falar a verdade. Não, não, não. Não estou. E no teu livro, O Alcorão, existe mais alguma coisa que tu cumpres que na cultura, por exemplo, europeia é diferente? Olha, para mim é outra conversa, mas tipo a história de porco, a história de álcool, está no Alcorão, não é? Sim. Mas no testamento antigo de cristianos, está também, estava também, estava tipo proibido, o Deus proibiu... Proibiu? Proibiu... As pessoas de consumirem porco, beberem álcool. Sim, mas depois escreveram... Escreveram? Escreveram o Novo Testamento. Exato. E apagaram mais que 18 capítulos, capítulos. Capítulos, não é? Sim. Mas se os cristianos... Os cristãos. Os cristãos sigam, tipo, a religião delas bem, vamos fazer tipo quase as mesmas coisas. Tipo, não vamos comer porco, não vamos beber álcool e mais, muito mais. Não gostas de julgar os outros, mas se tu próprio comeres porco, tu achas que estás a... Pecar. Ah, Tim, tu sabes falar quantas línguas? Estou a falar oito. Não falo, tipo, consigo conversar, né? Não, falas, porque estás a falar português. Não estou a falar, estás a ver, estou a gaguejar. Sim, eu a falar francês é a mesma coisa. Continuamos em francês, então? Não. Quando é que tu te deste conta de que tinhas talento para a música? Estava só a brincar no princípio, estava só a brincar, não tomei conta, tipo, que as músicas que estava a fazer iam apanhar, iam apanhar o... não sabia nada, eu estava só a brincar, não vou-te mentir. Ah, então tu não tinhas o objetivo de ser o grande a time que tu és hoje? Nada. Não estou a dizer também que sou o grande a time, mas sou o reconhecido nos sítios, mas não sabia que um dia ia cantar. Mas tu sabias que tu cantavas bem? Sabias que tinhas uma voz? Sim, que eu sabia cantar, mas não vou dizer que cantava bem, que eu sabia cantar, que eu conseguia cantar. Qual foi o ponto de partida para tu começares a cantar profissionalmente? Profissionalmente, foi o ponto, foi quando não conseguia trabalhar e cantar. Então decidiste abdicar do trabalho? Sim. Para te dedicares à música? Sim. E quem é que te deu o apoio inicial? Olha, vou falar sobre o meu amigo LG, que é um, para mim, o rapper crioulo, número um, para mim, é o melhor. O encontrei ele quando estava, tipo, a minha paixão segunda foi dançar. Para ele também foi a mesma paixão. Encontramos-nos numa discoteca, num battle, e depois falámos sobre música e queria, tipo, fazer projetos de música. e me apresentou, me apresentou uma cantora que se chama Marisa. Depois, Marisa não estava conhecida também, né? Ela começou a cantar com o Nicole, ou virou famosa, né? Depois, ela me apresentou um senhor que se chama Michel Menard, e ele me pediu para fazer um projeto, só uma música, para uma compilação, e depois me disse, ok, não, não queres fazer um álbum? Não, álbum, para brincar. Eu? Não. Diz, o que é que tens a aprender? Nada. Quero-te produzir, vamos tentar, se queres continuar, continuamos, se queres parar, já, e assim. E decidiste arriscar? E fizeste o teu álbum? Não é, tipo, arriscar não é arriscar, porque não arrisquei nada, ele que estava a produzir tudo, estava a pagar tudo. Foi ele quem arriscou? Sim, ele que arriscou, só ele me disse, eu que vou arriscar, não tens nada para arriscar, então vamos. Então tu queres dizer, não tinhas nada a perder? É, isso. Quem tinha a perder era ele, mas mesmo assim ele decidiu correr o risco e fez o teu primeiro álbum? Sim. Como é que se chama o teu primeiro álbum? Tudo para bom. E como é que correu a saída do teu primeiro álbum? Foi muito bem recebido para a comunidade crioula, que estava, tipo, porque eu lancei uma música antes do álbum, um dos, tipo, Fofo com Marisa e uma outra Chegali e a gente estava a esperar, ficou a esperar, tipo, ok, o álbum, vamos ver e foi muito bem recebido. Mas tu não começaste por cantar música em crioulo? Não, não, comecei a cantar música árabe. Eu tinha um grupo, uma banda, já cantávamos, já, depois virei no R&B e Kizomba. Então, árabe, R&B, Kizomba. Já. E em Kizomba paraste. Uhum. Mas existem mais, por exemplo, tens a ideia de, por exemplo, fazer Afro House? Estou aberto a todos os estilos. Estou aberto, não estou, tipo, fechado. Tu consideras-te um artista que canta aquilo que gosta ou que canta aquilo que vende? Não podes, não podes saber, não podes fazer, tipo, uma música e dizer, ok, isso vai vender. Eu não sei fazer isso. Não sei fazer, não, não podes. É o público que vai escolher o que que ele vai gostar, o que que ele vai comprar. Só eu faço, eu faço o que que eu gosto. No princípio, não sabia que ia, tipo, ser famoso, que ia gravar CDs, que ia fazer, gravar um álbum. Só no princípio e eu fiz a música, só esse tipo de música, só porque eu gostei dessa música. Então, fazes com amor, fazes porque gostas. Sim. Quando é que tu te deste conta de que tinhas atingido o sucesso? Atingido o sucesso? Para mim o sucesso está longe de onde estou agora, mais. Sim, mas... Que tenho, tipo, reconhecimento, isso, né? Exato. E quando, tipo, a primeira vez que cheguei no palco, a música começou e toda a gente ficou a cantar a minha música. Foi um grande prazer. E foi aí que tu te deste conta de que, sim... Porque há muita gente que gostou do que é que eu faço, que estão a ouvir as letras e tudo e a cantar. Por seres de origem marroquina, tu alguma vez já sofreste algum tipo de preconceito? E quando eu digo preconceito, falo no meio musical. Por exemplo, alguém pensar, ele é marroquino, vou pagar menos. Ou este é marroquino, está a cantar a nossa música. Essa aí quer o quê? Não, nunca, nunca, tipo, enfrente, né? Nunca enfrente, mas, tipo, comentários no YouTube ou... Já, há muitos, muitos, muitos comentários. Mas dos dois lados. Tipo, é muito bom? O parabéns? Ou, já, por que que ele está a cantar, tipo, a nossa música? Por que que ele está a usar a nossa língua? Não, por amor de Deus, não para de assassinar a nossa língua. Comentários assim, mas me faz rir, estás a ver? Sim, esse é um espírito bom, é ver as críticas e rir das críticas. E, como diz, progredir? Progredir. Progredir. Exato. Quantos shows tu fazes por mês? Depende, depende dos meses. Mas, tipo, no mês do Ramadão, não faz nenhum show. Porquê? Porque eu paro tudo para fazer o Ramadão como deve ser. Como deve ser. Como deve ser. Como deve ser feito. É verdade, tem o Ramadão. Tu passas aqueles dias sem comer? Sim, um mês inteiro. Um mês inteiro sem comer? Inteiro. Mas tu bebes água? Mas cristianos também tem. O carême, né? Como é que se passa o carême? É 40 dias. Carême? Carême, não sabes. É tipo uma cena assim também. Então, mas tu bebes água? Sou de noite. Quando é que tu fazes o Ramadão? Cada ano é diferente, mas os 4 anos que passam foi no verão. Tu abdicas dos shows que tu podes dar no verão, em maior quantidade, para cumprir a tua responsabilidade com a tua religião. Exatamente. Tu és mesmo... Não, não. Tento, tento. Tentas? Eu faço muitos pecados. Não sou perfeito, nada. Então, quais são os pecados que tu costumas? Isso é um secreto entre eu e o patrão. É só entre ti e o patrão? Sim. Ou envolve mais alguém? Uma mulher... Depende dos pecados. Já lançaste quantos álbuns? Já lancei dois álbuns. Agora vou lançar o terceiro. Ah, vais lançar agora o terceiro álbum? Sim. Está previsto para quando? Acho março. E quais são as surpresas que tu reservas para esse terceiro álbum? Surpresas? Surpresa é uma surpresa. Não podes dizer? Sim, exatamente. Quantos países tu já percorrestes para divulgar a tua música? Muitos, muitos, muitos. Não vou conseguir te dizer todos os países, mas há muitos porque há um novo tipo business, se posso dizer business, é tipo a dança de Kizomba, que agora está a festivais nos países, tipo a Rússia, tipo países assim, que têm vários festivais e agora estamos convidados nos cantores para cantar neste país. Então, fazemos, tipo, muitos, muitos, muitos países. Quantos videoclipes tu já fizeste? Uns, tipo, nove, acho que nove, uma coisa assim. Os teus videoclipes são vistos por milhões de pessoas, como, por exemplo, o Tami Doer, que já foi visto, se não me engano, uns sete milhões de vezes. Sim. Eu quero saber como é que os teus fãs, as pessoas que veem os teus videoclipes, elas entram muito em contato contigo, mandam muitas mensagens, andam muito atrás de ti. Como é que os teus fãs se comportam contigo? Muito bem, muito bem. Muito bem, uma mensagem para agradecer, para me dizer força, tipo, força, para me dizer gosto da tua música. É um grande prazer ver, tipo, mensagem do mundo inteiro, realmente, do mundo inteiro, de pessoas tão diferentes e estão a dizer, tipo, que elas gostam da tua música. É um grande prazer. És tu quem escreves as letras das tuas músicas? A maioria é o meu amigo, grande amigo, tipo, irmão Dede. É ele que está quase a escrever quase todas as minhas músicas. Mas escrevi e escrevi também muitos. Quando és tu a escrever as tuas músicas, tu inspiras-te na tua vida ou tu observas o que se passa à tua volta? Não, mais, mais, mais isso. Observas, então, o que está à tua volta? Porque a minha vida não faço nada, então não tenho amigos, não tenho namoradas, não tenho nada, então não posso escrever nada da minha vida. Não tens amigos? Nada. Como assim? Sozinho, sempre, sozinho, e por isso, não, a minha vida não se escreve, não se vive. Mas és sozinho como? Estou a brincar contigo totalmente. Não, não, estou a ver, estou a ver mais, mais, tipo, histórias de amigos, histórias da vida do mundo na televisão, já. Inspira-te? Sim. Projetos para o futuro. Já me falaste do teu terceiro álbum e o que podemos esperar mais de ti? Concertos. Concertos, tipo, live, privados. Vou tentar organizar, tipo, porque gosto de live, mas acho que a nossa música não há muito, tipo, a parte, tipo, no verão há muitos festivais em Cá Verde, em Portugal também há muito, muito live, mas quero também organizar, não tenho, tipo, não canto muito em live, mas eu gosto muito de live, com banda e tudo, então vou tentar organizar os meus concertos live. achas que é uma coisa que faz falta no meio musical, mais concertos live? Para mim, para mim, para mim, mas há artistas que cantam sempre, sempre em live. Eu prefiro ir live, porque em discoteca não é a mesma coisa, tipo, o CD, a música live dá mais liberdade. Tu, em discoteca, cantas playback? Playback, tipo... Tu não cantas, tu... E há mais gente que estão a dizer, tipo, playback, não estou só a fazer, tipo, estás a cantar sem voo, sem nada, tipo, o micro está fechado e tudo. Não, canto sempre, tipo, não há, não há, não há, não há a minha voz, só o refrão que está e eu canto tudo em live. Ah, então tu és um artista que gosta de cantar ao vivo. Ao vivo, é. Muito bem. Ah, Tim, tu és um artista que, neste momento, estás um bocadinho difícil de apanhar, porque tens vários concertos, viajas por vários países e, graças ao Kiwi Events, tu estás aqui no Luxemburgo para dar um concerto hoje. Como é que o Kiwi Events conseguiu apanhar-te para te trazer aqui hoje? Eu encontrei o Kiwi Events numa outra discoteca, estava lá para um show, foi ano passado, ele estava lá e estava a me dizer, ok, ele estava, organizava, tipo, o concerto de LG e me dizia, ok, agora vou fazer LG, mas o próximo é tu, é tu, vou organizar uma festa contigo, não te preocupes, vamos fazer essa cena e, ah, agora vamos fazer essa cena. Estava a esperar este dia, agora já chegou. E estás aqui hoje. Estamos em Luxemburgo. O que prova... Não frio. Exatamente. O que prova que o Kiwi Events é um organizador de eventos que... Tem palavra. Exatamente. Isso é algo que, infelizmente, não cabe a todos. É o que falta aqui no Luxemburgo e não só. Passando agora para uma parte mais pessoal, tu já referiste na entrevista que tu não tens mulher. Não tens mulher? Não tens namorada? É verdade? É fato? Ou foi só uma brincadeira? É verdade. Por quê? Porque não quero. Não quero, não quero, porque uma mulher precisa de tempo, né? Precisa de tempo, precisa de atenção, precisa de carinho, precisa de muitas coisas. E agora estou... sou o meu produtor. Sou produtor, sou... então não tenho... trabalho muito, muito, viajo muito e, a sério, eu, não sei se outras artistas consigam, eu não vou conseguir. Estás a ver? Sim. Não vou conseguir porque eu passo, tipo, em França, às vezes, num mês, vou passar, tipo, três dias. Num mês, em França, vou chegar, trocar a mala, vou me embora num outro sítio, né? E não tenho, tipo, três dias, tenho que ver a minha família, tenho que ter que ver meus amigos, tenho que fazer os meus papeles, tenho... tenho que ver, tipo, se tinha uma namorada, tenho que ver a minha namorada. Mais três dias não é suficiente para uma relação, né? Então preferi agora fazer o meu trabalho 100%, né? E vamos ver depois se vou procurar, se vou conseguir uma namorada. Ah, Tim. Agora, sem truques, o que é que ainda te falta? Olha, sou uma pessoa que não estou a ver, tipo, lá em cima, estou a ver lá embaixo. Não vou me dizer, olha, esse gajo tem mais que mim, quero isso, quero... Sim, quero, mas vou ver mais lá embaixo, né? Vou ver mais lá embaixo, vou dizer, ok, ele tem menos. Eu, graças a Deus, eu tenho o que eu tenho, mas tem muitas pessoas que não têm o que eu tenho, né? Então eu disse, Alhamdulillah, eu digo Alhamdulillah, tipo, significa obrigado a Deus, né? Por tudo o que eu tenho. Então não me falto nada. O que é que tu ainda vais melhorar? Vou melhorar, vou tentar melhorar o meu português, primeiro, porque quando eu leio, quando eu leio, quando eu leio comentários, o mais grande, nos diz mais grande, né? O maior problema é que eu assassino a língua portuguesa, né? Mas tu vês esses comentários onde? É porque, por exemplo... Não, é verdade, não tenho um bom português e eu conto português. Costuma dizer-se que quando nós vemos alguém que tem um sotaque de outro país ou fala não tão bem a nossa língua, é porque essa pessoa fala uma língua a mais do que nós. É verdade. Já, mas tenho que melhorar o meu português. Um dueto de sonho. De sonho? Hum. Chris Brown. De sonho, né? Vamos sonhar até o fim. Nunca se sabe. Dia da manhã. Um desejo. Um desejo. Um desejo. Um desejo a passo no mundo inteiro. A Tim, agora eu gostava que tu desse um recado aos teus fãs. Às pessoas que seguem o teu trabalho. Tens a tua câmara. Podes dizer o que quiseres sem truques. Muito obrigado do fundo do meu coração. One love. Estamos juntos. Muito obrigada a Tim. Obrigada a eu. Você disse assim? Sim. Obrigada a eu. Muito obrigada por dares o teu tempo. Muito obrigada a Centruques. Foi um prazer. Eu passei, como lhes disse? Eu passei. Eu passei um bom momento. Sim, exatamente. Passei um bom momento. Eu também passei um bom momento. Muito obrigada. Vou estar mais logo no teu show. Vamos ver. Para passar um bocadinho e para curtir um bocado a noite, ok? Também. Obrigada a Tim. . . . . Obrigado.